E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de terror e hoje galera, estamos aqui jogando Bulfis Manic Funfic Panic um jogo muito doido e muito assustador, onde nós teremos que sobreviver aquele bichinho bizarro galera que parece meio que um cachorrinho de pelúcia, muito assustador que vai ficar correndo atrás da gente enquanto a gente precisa escapar do labirinto dele o labirinto do Bulfis, então galera, vamos aqui começar pelo modo fácil, não é mesmo? porque assim, é o modo inicial, é como a gente vai conhecer a história do Bulfis e beleza, o nosso objetivo galera, é simples, precisamos encontrar as chaves pra liberar essas portas e escapar do labirinto do Bulfis e é claro que o Bulfis vai estar andando do labirinto, então a gente precisa encontrar a chave ele tá lá na frente galera, e bom, dá pra saber quando ele tá chegando perto porque ele faz esse barulhinho de bicho de pelúcia galera, só que é o bicho de pelúcia mais assustador, olha os olhões verdes dele beleza, será que eu consigo correr dele? eu quero meio que ver o Bulfis, só que eu não quero ao mesmo tempo, beleza, eu vou vir aqui pra esquerda ok, aqui parece ser tipo uma... uma sala, não parece? uma sala de aula? ó, várias cadeirinhas pequenininhas, várias estantes, vamos tentar dar uma voltinha tem uma chave verde, era verde a chave? era verde a porta? aí, a gente fica mais lento beleza, eu acho que ele tá vindo a nossa direção corre, 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 beleza, dá uma corridinha, dá uma corridinha eu vou tentar voltar lá pra porta galera, eu tô aqui com uma chave gigante ou parece mais um F gigante mas beleza, vamos levar pra porta e vamos tentar abrir são cores diferentes será que vai... acho que não vai funcionar, né? é, não funcionou, ai meu Deus, eu preciso da chave certa tá, é vermelha, vermelho ou laranja, sei lá, beleza, então aquela ali era a chave verde tá, tem uma TV? dá pra ver algo na TV? não, beleza, vambora, vambora opa, é a chave vermelha? eu acho que é galera, outra chave verde ok, o Bulfis só não pode encontrar a gente pega a chave, ai meu Deus, pega ok, corre, corre por favor, que ele não esteja aqui beleza, vambora, vambora é agora galera, a gente vai escapar do primeiro é isso, abrimos beleza, é só uma chave ciana ok, agora a gente precisa da cor ciano ai, eu não quero encontrar com ele eu não quero encontrar com ele ele tá vindo? não, beleza mas é porque eu tô chegando cada vez mais perto mas é porque assim, eu não sei onde tá a outra chave beleza, Buffy você tá escondendo alguma chave, Buffy? é, ou Buffy, sei lá, eu não sei qual que é a melhor forma pera, o que que é isso aqui? ah, time out corner olha só, é o cantinho da disciplina mas beleza, pegamos aqui a chave ciano ok, tem uns posters também lave suas mãos, muito obrigado, Buffy eu não quero encontrar com ele vem correndo, tá, esse é o caminho é, ah, não é, não é eu acreditei, ele me xingou galera, ele falou, boa segue as placas mesmo, seu tonto é pra cá galera, vambora fala que essa daqui é a última fala que depois dessa a gente consegue escapar vambora, é o fim galera, eu tô vendo a luz eu vou chegar e a gente vai passar a gente conseguiu nós escapamos muito bem galera, vencemos o modo fácil do Buffy aí agora, pessoal vamos para o modo normal ou talvez como diz aqui como os desenvolvedores gostariam que você jogasse tem o modo duvidoso também e bom, o Buffy tá sempre ali de olho Buffy, a gente vai escapar de você meu caro vambora, vambora para a segunda fase vamos ver se agora a gente vai ter um outro mapa ou talvez mais chaves pera, impressão meu dá pra saber que a próxima é ciano vermelho e ciano é igual a outra a gente pode seguir essa ordem beleza tá, tamo escutando Buffy beleza eu espero que ele não esteja vindo na nossa direção ok beleza, ele tá do outro lado a gente não vai dar de cara com ele não, né beleza, ele tá ali ok passa pra cá beleza tá, tem uma luz ali não não é chave caraca, até agora a gente não encontrou nenhuma chave, galera tá, chave verde mas não é o que a gente precisa eu preciso de chave vermelha não tem nada chave vermelha, ok bom que tá pertinho da escada beleza, pegamos pressão meu o Buffy tá vindo na nossa direção ele foi embora? por que que ele fez um barulho de estranho, diferente ok eu não sei mas eu tô com medo pera é ciano, é ciano beleza vambora precisamos encontrar a chave azul ciano eu quero a chavinha azulzinha colorida será que vai tá no cantinho da disciplina também? cuidado beleza cantinho da disciplina será que tá aqui? tá aqui de novo muito bem muito obrigado muito obrigado e o Buffy? tá, o Buffy não tá fazendo barulho Buffy? que que tá essa musiquinha? que que tá essa musiquinha tensa? cadê? beleza eu vou, eu vou abrir eu vou abrir ok eu não sei onde o Buffy tá mas assim a gente vai abrir a próxima é verde beleza a gente ativa tô com medo galera essa música tá muito de perseguição não tá? ok mas eu não tô encontrando Buffy mas beleza beleza o bom é que a gente tá livre né? o bom é que a gente tá tranquilo eu preciso aqui ó pegar essa chavezinha verde aqui ó lá ele tá correndo ele tipo foi embora vocês viram? dá pra escutar ali beleza vambora vambora se os meus cálculos estiverem certos eu vou botar essa chave e a gente escapa pra sempre é isso? ah não tem mais uma galera tem mais uma? ou não parece que tem uma roxa mas parece que não tem tá tem roxa tem roxa precisamos da chave roxa vambora eu não vi nenhuma chave roxa ou eu vi eu não sei pro meio ai meu deus você não é o Buffy ok mas bizarro galera que coisa era aquela eu pensava que aquilo ia me matar sei lá que bicho estranho assim não tô encontrando não será que tá pro meio? ai meu deus ai corre do Buffy não 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 que música é boa meu deus vacona me ajuda vacona corre pra cá não deixa o Buffy me pegar vem 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 por favor fala que ele vai esquecer a gente fala que ele vai esquecer eu por favor me esquece Buffy me esquece me esquece me esquece me esquece me deixa em paz me deixa em paz homem por favor foi deixa em paz deixa em paz beleza ele ficou triste ele fez um mas o importante é que a gente tá livre e cadê essa bendita chave roxa cadê esse negócio galera? não tô encontrando por nada só pode ser pelo meio ou talvez se ela tem algum corredor eu não acredito tá pra minha cara esse tempo todo vamos 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 tá ninguém atrás da gente vambora essa tem que ser a última chave a gente vai liberar e a gente vai embora vamos seguir a luz galera vambora ok e a gente passou a gente escapou do Buffy muito bem esse Buffy tá fácil demais galera esses desenvolvedores não sabem de nada minha gente ó só pra gente desafiar os desenvolvedores vamos dar uma testada no modo duvidoso a gente caiu? era sempre assim? tudo bem tá e opa tem luzes estranhas tem uma luz azul aaaaa tem umas armadilhas é isso? foi isso que eu entendi? é isso mesmo caraca tá então tem armadilha tem como a gente pegar o o o buff na armadilha? a gente meu Deus e ele não pisca ele não fica com com os olhinhos acesos ai meu Deus vem pra cá vem pra cá meu Deus esse buff tá bem mais assustador galera olha isso minha gente ai meu Deus o peru foi esse? tudo bem corre 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 será que eu consigo pegar ele na armadilha? vem 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 por favor não ative mim não ative ativei mim mas galera eu vou estudo esse vídeo por aqui se vocês quiserem ver mais vídeos e mais jogos das histórias aqui do buff porque pelo que eu vi tem um jogo só dele então galera deixa muito like aí embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo galera falou bate aqui tchau fui tchau 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 Tchau!